Malta, bem-vindos a mais uma análise do Tech Test, hoje para falarmos do Concrete Genie, que é um jogo que tem uma base bastante simples. Vocês pegam-no uns pincéis, pintam as paredes que encontram pela frente, completam os desafios e avançam. Parece simples e é, sem nunca ser aborrecido num jogo que demora mais ou menos 6, 7, 8 horas, no máximo, para ser terminado. A realidade é que, muito mais do que isso, vai ser a fazer algo que nem precisamos, mas vamos fazê-lo por gosto, mas vamos por partes. A verdade é que este jogo é muito mais do que isso, e tal nota-se pelo facto de ficarmos a desenhar durante muito mais tempo do que aquilo que é preciso para completarmos um desafio. O fixe deste jogo é vermos até onde vai a nossa criatividade, quase sem pensarmos no que temos de fazer para avançar. Avançar acaba por ser apenas uma consequência de libertarmos a nossa criatividade num jogo que nos dá exatamente isso. Criatividade artística, muita liberdade, algo que, sinceramente, eu não tenho assim tanto. Mas pronto, vamos lá ver. Em termos de história, o nosso personagem principal, chamado Ash, é um rapaz que sofre de bullying e tem um pincel mágico com o qual dá vida a um dos seus desenhos. Um pequeno monstro, um genie, que rapidamente começamos a gostar. É uma narrativa simples, com alguns clichês, principalmente nas personagens secundárias, mas que aos poucos se torna mais complexa, mais madura, não só pelas notícias que vamos encontrando e que aprofundam a história, principalmente da cidade, mas também pelas mensagens aqui deixadas e que servem tanto para miúdos como para adultos. Agora, olhando para a jogabilidade, até que ponto uma pessoa como eu, sem qualquer capacidade para desenhar, pode apreciar este jogo? Bem, eu conseguiria apreciar este jogo porque, na realidade, é bastante fácil de jogar. Em primeiro lugar, é preciso perceber que, enquanto vamos colecionando esboços feitos pelo nosso personagem e que estão espalhados pela cidade, vamos ganhando novas opções para desenhar. Depois, é só escolher, é olhar para esses esboços e ver o que é que nós queremos desenhar. Indicar o local onde queremos desenhar e já está. O resultado é excelente, até pela forma como o jogo junta os nossos desenhos, de forma a ficar tudo bonito e com algum sentido. Para isto, muito se usa o painel de touch do comando da Playstation 4. Na verdade, acho que esta é a primeira vez em que eu vejo um jogo em que ele faz mesmo sentido existir. O que diz muito sobre este jogo, que consegue algo que poucos conseguiram em toda a vida da Playstation 4. Depois, é ir pintando e avançando, sem que o jogo avalie na realidade o que nós pintamos. É indiferente o que nós desenhamos. Desde que esteja pintado, portanto, quanto mais pintarmos, mais áreas da cidade vamos abrir. A liberdade é total para colorirmos certas paredes como quisermos. É simples, é rápido e, como já disse, é viciante. Porque mesmo depois de estar completo, eu ficava a pintar um pouco mais, a deixar mais detalhes, como se fosse um viciado naquilo, ou se achasse que mais alguém poderia ver o que eu estava a fazer. Claro que depois é só usar o modo fotografia e partilhar com outros jogadores, mas eu nem estava a pensar nisso. Eu só queria era fazer algo que fosse ainda mais bonito e ver até onde é que o jogo me deixava ir. E tudo isto, na realidade, sem precisar de fazer, porque o jogo é bastante fácil. Pelo meio, em alguns desafios, temos de criar mais monstros, ou mais génios, que é como eles chamam, e mesmo que não precisem, podem criá-los para verem como o jogo os anima, com movimentos que até são espetaculares. Eles são a nossa companhia e faz todo o sentido de estarem ao nosso lado, como se fossem os amigos imaginários de Ash que controlamos. Pois, quando não se esperava tal coisa, o jogo transforma-se e começamos a ter algumas lutas pelo meio, o que me agradou, principalmente pela coragem que é mudar o foco principal de um jogo durante algum tempo. É verdade que as lutas nunca estão ao nível da construção artística, nem o peso ou o mesmo, porque continua a ser durante a maior parte do jogo, a pintura, o foco. E a jogabilidade nas lutas não é assim tão boa, mas gostei bastante de ver que o jogo também estava a evoluir para algo mais, que eu não ia fazer simplesmente o mesmo, por muita liberdade que tivesse. Mas o foco será sempre a pintura. E é incrível como é que eu fiquei mais tempo do que necessário para avançar, porque a verdade é que como eu tenho muitos jogos para analisar, eu acabo por fazer os jogos um bocado mais depressa que o normal. E eu aqui fiquei retido a jogar, a jogar, a jogar e a ver cada vez mais o que é que eu poderia fazer. O meu foco não era avançar, era melhorar o que estava a fazer. E isso é espetacular, porque é isto que um jogo deve ser. O jogo é simples, é fácil e alguns até poderão não gostar de ter tão pouca dificuldade, mas é porque a grande dificuldade não vem do jogo, vem de nós, de fazermos algo melhor, algo mais bonito, com mais significado, com mais superação. Todos os outros aspectos não são assim tão importantes. É verdade que o jogo tem uma banda sonora boa, o trabalho de vozes é normal e o design e os visuais estão cheios de luz e de cores, principalmente na Playstation Pro. Mas é a jogabilidade e aquilo que nos oferece que faz mesmo a diferença durante todas as horas de jogo. Isto nunca foi repetitivo, nunca foi aborrecido, não. Foi sempre divertido, foi inteligente e bastante viciante. Resumidamente, não é um jogo para todos. Não irá agradar a todos, talvez seja um jogo de extremos, adorado por uns e que outros irão fugir, mas uma coisa é certa, é um jogo diferente, é dos mais originais deste ano. E é uma das grandes surpresas de 2019, pela forma como nos agarra de forma tão fácil para fazermos algo que parece tão simples, mas que ao mesmo tempo é tão complexo. Como Creed Genie, é um jogo melhor do que aquilo que eu estava à espera. Não é uma obra-prima gráfica ou de banda sonora espetacular e é um jogo que foge um bocado da narrativa. Não é esse o objetivo. É um jogo para ser diferente, para ser uma experiência criativa e que nos leve a superar, a criar cada vez algo melhor durante as 5, 6, 7, 8 horas de jogo. Malta, se vocês olham para estes vídeos e acham interessante, se acham o conceito viciante, então, experimentem, porque o jogo vale mesmo muita pena e muito provavelmente no fim do ano eu estarei a falar dele como uma das melhores surpresas de 2019. E por isso, digam-me, o que é que acham deste jogo? Isto faz sentido jogar para vocês? Acham que é um jogo demasiado infantil? Nesta primeira fase, onde eu claramente aquilo que vos posso dizer é que o jogo é muito mais maduro do que parece ao início, mas digam-me o que é que vocês acham nesta primeira fase em que ainda não jogaram, o que é que vos parece? Vale a pena jogar? É um conceito diferente? Esta jogabilidade é ou não algo que vocês procuram? E como sempre, obrigado a todos os seus a subscrever o canal e que ajuda o canal a crescer. Isto é também graças a vocês que têm crescido. Não se esqueçam de ver todos os passatempos. Neste momento estamos a oferecer jogos, estamos a oferecer livros. Portanto, participem, partilhem com os vossos amigos. Um grande abraço e até à próxima! Tchau!